E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje, como vocês viram já no título do vídeo, eu irei fazer esse vídeo apresentando as candidatas ao MIS Distrito Federal Be Emotion 2019. Nossa, gente, como tem mulher bonita no Distrito Federal. Deus do céu. Enfim, eu vou pegar minha colinha aqui, né, gente? Então, eu vou fazer um vídeo bem tranquilo, bem, sabe, direcionado, sem muita enrolação. Então, antes de iniciar o vídeo, já quero pedir pra vocês darem uma curtida nesse vídeo. E também para poder se inscrever no meu canal, procurar os vídeos anteriores aí pra vocês verem as candidatas que estão acontecendo aí os concursos, que estão indo pela frente. E assim, gente, é... sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Ah, gente, esqueci de falar pra vocês, desculpa, antes de iniciar o vídeo. Eu tô usando o boné porque, ó, tá horrível. E vocês não são obrigados a verem isso, né? Então, gente, sem mais enrolação, né, porque são bastante candidatas. Então, vamos lá que eu vou ler o perfil, né, de cada uma. E assim, gente, rapidinho, deixa eu deixar umas coisas bem claras, tá? Eu vou deixar passando bem aqui, vou dar aqui pro cantinho. Ó, vou deixar passando bem aqui assim, ó, bem aqui, onde tá minha mãozinha. Vai ficar passando a foto dela que tá no Instagram oficial do MIS Distrito Federal e bem aqui o Instagram delas, tá bom? Então vocês passam lá e falam assim, olha, eu vi você lá no canal Pedro Fano, tá bom? Ah, então é isso, gente. Vamos lá, né? Bom, a primeira candidata é a MIS Águas Claras, Bruna Costa. Ela tem 19 anos, ela é estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Ela trabalha com qualidade de testes, né, de acordo com o vídeo dela lá no canal do YouTube do MIS Distrito Federal Be Emotion. Procurem por aí que vocês vão achar, tá passando por aí. Ela é modelo comercial também, ela foi MIS Riacho Fundo 2018 e ela ama muito vaquejada. A segunda candidata é a MIS Asa Norte, ó, Elita Castro. Ela tem 21 anos, ela trabalha com marketing, ela é apaixonada por sertanejo raiz, ela gosta de filmes, coisa ao ar livre e gosta de uma boa chuva, isso mesmo. E a terceira candidata é a MIS Asa Sul, é a Maria Eduarda Estrela. Ela tem 19 anos, ela tem um amor pela natureza e animais. Quando era pequena, seu sonho era ser veterinária. Mas na adolescência mudou, depois de ser diagnosticada com bulimia, né, gente, é um pouco sério isso, né? Com bulimia e ela acabou entrando pelo curso de nutrição, né? Ela também ama cozinhar e praticar exercícios e, gente, a sua inspiração é a sua avó. Ela já faleceu, né, então meus sentimentos aí, tá, Estrela? Bom, a quarta candidata é a MIS Ceilândia. É a Ana Carolina. Ela tem 23 anos, estudante de pedagogia e saúde bocal. Ela é sobrevivente da grande doença, né, gente, do século, que é a depressão. Eu nunca tive isso, mas as vezes quando eu fico triste, eu fico mal pra caramba, imagino como deve ser ter depressão. Deve ser muito ruim. Parabéns aí. Ela também trabalha prestando serviços voluntários. Gostei da iniciativa, gata. Beijão. E a quinta candidata é a MIS Cruzeiro, Mayara de Gasperi. Eu acho que é assim que fala. Ela tem 24 anos, ela é modelo, com 4 anos, né, foi o primeiro concurso da vida dela que ela participou. E, gente, o que eu achei bem interessante nela é que ela falou assim, que é uma coisa que eu achei bem legal. É que ser MIS, antigamente, era uma coisa muito glamourosa, né, muito aquilo, muito aquilo. E ela vê hoje em dia o concurso de MIS, mas pra poder mostrar a beleza das brasileiras, da mulher brasileira. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal mesmo. Porque, lógico, a beleza, o glamour vale, mas também tem que mostrar uma pessoa realmente que ela representa o país. Porque ela representa bem o país, né, no MIS Universo que a gente precisa de essa coroa. Pelo amor de Deus, esse ano a gente tem que ganhar, tá? Então vamos lá, né? O que mais? A sexta candidata é a MIS Gamas, Laís Barros. Ela tem 24 anos, a bonita já é advogada. Nas horas vagas, ela gosta de ficar com a família, né, com o noivo, que é o sortudo Adilson Felipe. E também ela gosta de ficar com amigos. Ela gosta de praticar atividades físicas, principalmente corrida. E a sua grande inspiração é a mamãe. A minha também, claro. A sétima candidata é a MIS Lago Norte. O nome dela é Patrícia Costa. A sua inspiração é a sua mãe e a sua avó. Ela trabalha na Secretaria de Justiça, na área de eventos. Ela, pelo que eu vejo, é uma mulher feminista, no caso ela falou. E ela sonha em passar em um concurso público e construir uma família. Isso mesmo, gente. E a oitava candidata é a MIS Lago Sul, Karen Onken. Eu acho que é assim. Ela tem 25 anos, ela é engenheira civil, natural de São Paulo. O seu hobby é dança de salão. Ela participa de um projeto social sobre síndrome de Down. Olha, e ela falou muito bem de uma amiguinha dela chamada Jéssica. Que ela tem síndrome de Down. Então, beijo Jéssica pra você também. Eu também tenho o sobrinho, o Mateuzinho, que ele tem síndrome. Hoje em dia ele mora em Manaus. A nova candidata, ou a nova já. A nona candidata é a MIS Noroerte Samara Sami. Ela tem 20 anos. Enófila. Gente, quando eu vi enófila, meu Deus, no Instagram do enófila, eu vou pesquisar o que é. É estudante de vinhos, né? É muito chique. Trabalha em escola... É uma escola de aviação, né? E vai fazer curso para comissários de bordo, onde ela diz que é o seu sonho. Ela pratica também atividade física, ama a natureza. E a sua grande inspiração é a sua mãe. A décima candidata é a MIS Octagonal, Bruna Rezende. Ela tem 23 anos. Ela está no último semestre do curso de Direito. Ela está estudando para poder passar no exame da OAB. Boa sorte, gata, né? Ela é estagiária também do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Ela é natural de Minas Gerais, caseira, gosta de dormir e assistir séries. Gente, também sou desse jeito. E a décima primeira candidata é a MIS Parkway, Darla Chaves. Ela tem 20 anos. Ela é modelo. Participa de projetos sociais de uma igreja, né? A sua grande referência são seus pais. Ela ama assistir filmes e séries e também ler livros. Gente, ultimamente eu não estou lendo tanto livro assim, né? Mas eu também gostava bastante. Já está calando. A décima segunda candidata é a MIS Sobradinho, Tamara Nathalie. Ela tem 20 anos. Ela é modelo. Estudante de saúde coletiva pela Universidade de Brasília. Ela faz crossfit, musculação, ama dançar. Ela é apaixonada por esportes radicais, principalmente o rapel. A sua inspiração é Deus, os seus pais e as pessoas também que fizeram um bullying com ela na infância. Porque ela falou que acabaram inspirando muito ela, cada vez mais que ela dava um tapa nela, ela ficaria mais forte. Não foi isso que ela falou, mas quis polemizar. A décima terceira candidata é a MIS Sudoeste, Gabriela Borges. Ela tem 21 anos. Ela é modelo e estilista. Ela é formada em moda, muito fina, muito garotinha. O seu primeiro desfile foi com 5 anos de idade. Ela faz musculação e pratica também handebol e ela ama dançar. A décima quarta candidata é a MIS Vicente Pires, Lidneia Barcelos. Ela tem 20 anos. A sua grande frase lá no perfil do Instagram é o quê? Onde não há humor, o amor não fica. O seu hobby é ler e a sua grande referência na sua inspiração é sua mãe. E a décima quinta é a MIS Planaltina, Lanca Ribeiro. Ela tem 21 anos. Ela é estudante de radiologia médica. Ela ama fotografar e ela trabalha também como fotógrafa. A sua inspiração é o seu pai, que já faleceu faz um ano. Meu sentimento amado. Meu pai faleceu faz dois anos. Ela tem um grupo de trabalho voluntário, que a sua tarefa principal é visitar os hospitais para levar alegria. Parabéns, gente. Já fiquei internado, é uma bosta hospital. E quando chegam essas pessoas, esses voluntários, alegra bastante mesmo. Parabéns, gata. Boa sorte. E ela ama a natureza e fazer exercícios. Bom, gente. Então essas foram as 15 candidatas ao MIS Distrito Federal Be Emotion 2019. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecê-las. Já peço aí para vocês comentarem quem vocês acham que vai ganhar, né, gente? Porque o próximo vídeo que eu vou fazer é falando quem eu acho que vai ganhar. Eu vou fazer um top 10, um top 5, top 3. Quem ficou em terceiro lugar e a grande vencedora no próximo vídeo. Então já peço para vocês escreverem novamente para não perderem nenhum vídeo, viu, gente? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho